No primeiro dia de 2020, Belém amaneceu com um clima agradável, ideal para curtir o portal da Amazônia. Mas é só andar um pouco pela orla que encontramos algo nada agradável, o lixo que foi produzido pelas pessoas durante a festa da virada. A maior parte é aqui mesmo, como eu te falei, aqui próximo ao palco, que fica a maior concentração. Do meio da praça, do caminho para lá, já achei mais tranquilo. Mas mesmo assim, as lixeiras que estão lá, estão o lixo todo no chão. Aqui é um local onde há muitas lixeiras, né? Então eu acho que é uma questão muito cultural, porque as pessoas preferem muitas vezes o mais simples, que é virar ao lado e jogar o lixo no chão e não preservar a questão do que seria a relação ao meio ambiente. De acordo com o encarregado da equipe de limpeza, foram retiradas duas toneladas de lixo do local. E para que isso fosse possível, 40 agentes começaram a trabalhar desde o início da manhã. O lixo mais comum que a gente encontra aqui é a garrafa, garrafa de vidros, plásticos, garrafa PET, copos, plásticos. A gente encontrou mais lixo fora do que dentro da lixeira. Como o lixo é leve, aí o vento espalha tudo. A gente varre, o vento vai espalhando, mas aí a gente vai dando um jeitinho, a gente consegue limpar tudo aí. Aqui na Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos da cidade, uma equipe de 66 pessoas trabalhou durante toda a festa de Réveillon para garantir a limpeza do espaço e poder receber amanhã os visitantes. Nós trabalhamos à noite, teve serviço de limpeza, demos continuidade hoje, não temos horário para parar até deixar limpo, porque amanhã é aberto ao público e o público quer chegar e quer ver limpo.